E aí galera, tudo certo, é o seguinte, a gente tá de volta aqui pra mais uma rodada de Gartic de olho ali no canto do Tony dos Sucrilhos, exatamente, é o tigrão, cara. Vamos lá, Cassius, é com você. Canoa, sapato. Sapatilha. Peraí, tem dica, tem dica. Sapatilha, não, antes de me adianta, desculpa, cara, desculpa. Tony dos Sucrilhos, destrói. Tá inseguro porque o Cassius tá desenhando, tá? Exato, mas você viu que, né, o outro ali, sapatão, sapatênis. Vamos lá, mentos de coca, véi, quero ver. Não misture mentos com coca-cola diet, tá? Uma dica aí, profissional. Não tente, não tente, sério. Onze letras, é muito difícil. Onze letras, começa com Fê. Caramba, deu quinze mil dicas. Feirão. Feijão. Preto. Mas é separado, Leon. Como assim? Você colocou feijão preto numa palavra só, não é? Tá, desculpa, a gente ganhou um ponto só. Porque você demorou muito, todo mundo sentou antes de você. Não, é porque ele deu muita dica. Galera, feijão verde. Tenta outra cor, Cassius. É a vez de âncora. Se sair o âncora pra âncora, ia ser mó legal, né? Mas não, tá. Isso é uma pessoa. Alguém já escreveu, pessoa. Obrigado, Pedro. Bumerangue. Bumerangue, não bumerangue. Bumerangue. Não é bumerangue, Nilce. Machado. Lenhador. Aê, conseguimos. Ele tá fazendo errado, ele tinha que fazer o cara com a camisa xadrez de barba. Todo lenhador é assim, véi. Corta árvore. O Cassius colocou corta árvore, mas não colocou lenhador, véi. Aí você desenha o motorista, o que que é isso? É um dirige carro. Muito bem, olha como é que a gente tá agora. A gente tá com 17. Não, 10 pontos do primeiro, droga. Nós demos uma atrasada. Vamos lá, é a nossa vez. A palavra é rabo. A palavra é rabo. A gente vai fazer um bicho qualquer aqui. Ele vai ter um bico também, vai ser um bicho imaginário, tá? E ele vai ter um rabo. Agora, a gente quer o nome disso aqui, cambado. Isso aqui. Todo mundo vai falar canguru. Não, não. É dessa parte da anatomia. Isso daqui é o quê, galera? Já acertaram, já acertaram. Isso daqui é o quê? Outro dinossauro. Isso parece... Ah, não, parece. Pior que parece. Qual que é o nome disso, galera? Pelo amor de Deus, gente. Urubu! Cassius... Urubu, vai. Urubu. Ele era o primeiro, cara. Viramos 10 pontos em cima dele, claro. Sim, porque ele disse urubu. O que é isso, Nilce? Ajuda aí. Não tem dica, não tem nada. Fogo. Queimado. Queimadura. Queimadura. Não. Não. Queima. Queimada. Queimado. Tá perto, Leon. Pela ajuda. Cremado. Não, é queimado. Eu não sei que fogueira. Tá todo mundo acertado, Leon. Acerta também, Leon. Eu não sei o que é. Queimar. Ah! Um pau, Deus. Eu não sei o que eu vou, tá? O Cassius tem o Luau. É aquele cara. É o cara do Urubu, velho. Que que é isso? Tá pegando fogo no cara. É um Luau. Não deu certo, mas foi um Luau. Vou lá, mento de coca. Tá pegando fogo na minha perna. Luau. Vamos pegar o violão e cantar. Preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque você tá pegando fogo, desgraça. Círculo. Disco voador. Pode ser. Disco voador. Cagado. Como eu acertei isso, velho? Como é que eu acertei isso, Brasil? Você tá fazendo de zoeira, né? Eu tô fazendo totalmente de zoeira. O disco dele é verde. Ninguém vai acertar, velho. Você já viu aquele disco voador verde? Verde quem tá dentro do disco, velho. Cassius é o melhor. Água viva. Raiz. Boca. Como é que ele tem tanto ponto? Agora é a vez da âncora. Campo. Cerca. Faixa de pedestres. Eu começo com um A. Quatro letras. Não é possível que a gente vai acertar. Alma. E isso é uma representação de alma, Nilce. Eu achei também. Que cor é essa? Marrom. Marrom em cima do verde, certo? Sim. Aquilo é um boi? Arar. Putz, cara. Eu sou mestre desse jogo, velho. Eu sou mestre desse jogo, velho. Como você entendeu que era arar? Não, é porque tem barras assim no verde. Tá arando. Aí eu achei que fosse desenhar um animal. Caramba, como que você acertou? Eu entro na cabeça das pessoas. Eu sei tudo. Eu sei tudo. Aí o mento de coca acertou. Cara, o mento de coca é bom, velho. O mento de coca é bom. Tudo bem que ele colocou mentos em Coca-Cola. O que faz com que ele não seja muito esperto. Ah, vamos lá. Agora é a vez da gente. Isso é um isqueiro, tá, cambada? Parece uma vela. Aí a gente pega um negócio aqui. Aí o que faz? Aí tá a voltinha do isqueiro. A chama do isqueiro. A chama não é marrom. A chama é amarelo, né? É, pode ser. Ninguém vai escrever, gente. Não é possível. Aí você vem aqui e acende no isqueiro, cambada. Não, não. Não é possível. Esse desenho ficou perfeito, velho. Ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. O coca imbecil acerta. O Cassius eu sei que ele não vai acertar. Ele vai chutar tudo, velho. O Cassius vai falar. Planeta Terra. E não vai colocar isqueiro. Fogos, bomba, seta. O Cassius colocou seta. O Cassius do urubu, velho. Vamos lá, alguém agora. Microfone, apresentador. Microfone, jornalista. Cantor, Nilce. Você tá jornalista, apresentador. Cantar. Jornalista, apresentador, âncora de jornal. Tem microfone. Entrevistador. Microfone. Ela trabalhou em jornal. Todas as referências que ela tem. Todo mundo que usa microfone trabalha no jornal, tá? Exato. Todo mundo acertou. O Cassius não. O Cassius tá MC. Putz, esquema, velho. O Cassius simplifica a sua vida, cara. Vocês vão pensando pior, cara. O Cassius tá desenhando. Então, como ele pensa tudo meio complicado, a gente tem que fazer aí uma... Cara, olha o que que sai pro Cassius. O que que sai? Uma coisa de 17 letras. Começa com L. Lição de casa. Não, lição, lançamento, lançamento de dados. Não, não é, Nilce. É xadrez. Não, não é xadrez. É lançamento. Como é que o Bird of Heavens acertou isso? Dardo. Vai, lançamento de dardo, que é o Cassius que tá desenhando. É. É lançamento de dardo. Ele tá desenhando dados. É lançamento de dardo é aquele que você pega o dardo e joga no alvo, tá? Não é esse dado aqui, não. É esse dardo. Porque isso aqui é dado. Sem R. Cara, é muito bom. Cassius, obrigado, Cassius. Eu deixei meu jogo muito mais adiantado. Obrigado, cara. Obrigado. Eu já tô lendo a mente do Cassius. Eu já sei o que que ele vai pensar, entendeu? É a vez da âncora, véi. Árvore. Rua. Caminho. Cruzamento. Esquina. Não, parece que é um galho. É um ninho. É um galho. Esquilo. Caramba, 14 letras. Bipré. 14 letras. O que é isso? O Bird of Heavens acertou. A dois pontos da gente, droga. Bicho preguiça. Bicho preguiça. Calma, calma. Ah, conseguimos. Concentração total agora pra vitória. Tá bom esse bicho preguiça. Fez as unhas. Tá bem. Tá legal. Tá bonitinho. Alguém colocou bombeiro, mas tudo bem. Foi o Cassius. Não, é LMC. Vamos lá, zebra. Não, cara. Tá fácil. Não vamos destruir isso aqui. Aqui a gente tem a orelha da zebra. Agora tá ficando muito ruim, não tá? Não, não ficou bom isso não. Tá, calma. Você não cachorrolou. Calma, não, calma. Aqui seleciona a cor. É só fazer o bicho listrado, Leon. O que você tá sofrendo? Ele é o bicho listrado. A lógica dá nisso. Pera aí, eu vou fazer rápido aqui. Não, mas eu desenharia um pouco melhor, né? Que você fez um bicho. Calma, calma. Tô acertando, tô acertando. Tô acertando. Tô acertando. Droga, não, não, não. Volta, volta. A âncora não acertou, o Mentos não acertou e a Isa não acertou. Como ninguém acerta isso aqui, velho? Tá na cara. Outro pônei, pônei. Pônei listrado, desgraçado. Não, na etapa da razão, ele ficou baixinho. Esse é o espírito do Cassius assombrando todos os jogadores, tá? Agora a gente pode ganhar. Falta seis pontos só. Mas é o Bundy of Hermes que desenha. Ele pode ganhar também. Quem chegar a 120 primeiro, ganha isso. O que eu quero dizer? Vambora. Ladeira, montanha, avalanche, esqui, escalada. Alguém já acertou. Não, o que é isso, gente? O cara tá com 110. Arvorismo. Ah, não, escalada, rapel. Ah, conseguimos? 123. Desculpa, você desenhou muito bem, mas a gente ganhou. Foi mal, tá? Aí ele mudou de lado agora. É, agora tem um do outro lado. Eu vou fazer o mesmo desenho, só que do outro lado da tela. Eu vou ver se Isa acerta com mais facilidade agora. Cabo de guerra. Medo de coca é o Cassius com outro nome, velho. O cara tá jogando com duas contas aqui, tá? Cabo de guerra é com os ETs, né? Que puxa lá de cima. Cabo de guerra, onde, na ladeira, quem perder cai e morre. Tony do Sucreiros. Ganhamos, 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 ganhamos. Muito obrigado, gente. Tony do Sucreiros. Eu não sei se é assim que ele fala, tá? O café da manhã é com muita saúde pra você. Então, eu acho que é isso, galera. Esse foi aqui mais um episódio pra vocês de Gartt, que eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que a gente continue com essa série, como sempre, tapa no dedão aí embaixo. Avalie o vídeo positivamente, que aí você informa se a gente deve continuar ou não. Eu acho que eu vejo vocês na próxima. Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos ainda. Até mais. Adeus. Tchau. Hasta luego. Arrivedete. Avua. Alvidasirem. Ninguém tá acertando, Leon. Vamos fazer uma camisa. Ele tem uma camisa. O seu burro acertou também. O seu burro. Obrigado, seu burro. Ele tá no Rio de Janeiro. Quem que é esse cara que tá feliz aqui? Tão batendo foto dele. Ele tá no Rio de Janeiro, cara. Ele tá no... Por que que ele tá feliz no Rio de Janeiro? É porque ele é turista desgraçada certa. Tchau. Tchau. Tchau.